Em respeito ao sindicato do SAI, sindicato de servidores, todos os trabalhadores públicos que estão aqui hoje, trabalhadores do SAI, gostaria de consultar o plenário se há alguma objeção da gente inverter a pauta e votar primeiro o projeto número 03, projeto de lei cumprimentar do Executivo com emenda de mensagem modificativa. Não havendo nenhum vereador que faça objeção, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto da forma regimental. Discussão única do PLCE número 003, barra 2022, projeto de lei cumprimentar do Executivo. Com emenda e mensagem modificativa. Autoria, Prefeito Municipal, Isaías José Santana. Assunto. Dispõe sobre o plano de benefício do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Jacarei. Estabelece outras providências. E aí E aí E aí Senhores vereadores, o Sindicato do SAI faz uma proposta Para que a gente suspenda a sessão por 10 minutos Para que possamos, nós vereadores, conversar com eles Os vereadores que foram, encontraram essa proposta Por favor, se manifestem levantando os braços Conversar? Você contou? Você contou? Senhores vereadores, vou pedir Porque faltava três vereadores Que não estavam aqui no plenário A gente vai repetir O Sindicato do SAI Pediu uma proposta Da suspensão por 10 minutos das sessões Para que eles possam conversar conosco Vereadores Os vereadores que foram, encontraram essa proposta Por favor, se manifestem levantando os braços Proposta Proposta aprovada A gente vai suspender a sessão por 10 minutos Para atender O representante do Sindicato do SAI Me shaus E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto